Você sabia que na conclusão da redação do Enem existe uma proposta de intervenção? Ou seja, você enquanto candidato precisa resolver um problema social. Além disso, nessa proposta de intervenção, você precisa ter um agente, ou seja, alguém do poder público, principalmente, que consiga, junto à sua solução, resolver o problema de verdade na prática. Não pode ser só uma jogada de ideias que não consigam acontecer de verdade. Então, para isso, eu separei aqui alguns ministérios que você vai conseguir colocar como fonte para ajudar na solução do problema. Se você não sabe, os ministérios são muito importantes, são coingas, e aí a gente tem que olhar cada ministério, o que ele faz e como ele poderia resolver o problema. Para isso, eu preparei a aula de hoje. Vem comigo! Oi, Red Alunos! Tudo bem? Eu sou a Shai, profe de português e redação aqui do Redação Online, a melhor plataforma de correção de redação. Nós já estamos no segundo semestre de 2022, então nós temos aí datas, limites, tempo para estudar para o Enem. E você sabe que corrigir a sua redação é o mais importante, né? Quando eu falo aqui ministérios para ajudar vocês a fazer a proposta de intervenção, é claro que eu precisaria ler também a sua redação. Então, é um vídeo que vai te ajudar bastante, né? É um vídeo que vai te abrir novos ministérios, talvez que você não conhece, vai te trazer uma perspectiva, mas eu quero lembrar você que nós somos uma plataforma que corrige, porque a correção é o mais importante da sua redação. Não dá para deixar para corrigir só com lá o corretor do Enem, lá naquele dia, é tudo ou nada, né? Então, acessa aqui na nossa plataforma e vem corrigir a sua redação com a gente. Claro que você já aproveita também, deixa o seu like, ativa as notificações e fica por dentro do canal, porque você sempre quer estar aqui junto comigo, né? Toda semana um vídeo novo, eu e você estudando redação. E depois de falar muito, a gente vai para, então, os ministérios, né? Para retomar com vocês, lembra-se, tá? A gente tem a conclusão, e a conclusão é necessária de uma proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção tem que ter alguém que execute, né? Você pode falar que é o povo que vai executar, que o povo vai fazer, que vai fazer uma campanha, mas tem que vir do poder público, tá? Tem que vir do poder público, uma vez que a gente tem, olha só, um problema social. Se nós temos um problema social, uma das argumentações que a gente mais usa é a ineficiência legislativa, é a questão da educação, é a questão social, quem que vai resolver? Há só o povo sozinho? Não, a gente vive numa política. Nós somos um país democrático? Então, nós temos uma organização governamental que demanda regras, leis, estatutos, né? E que a gente cumpre toda essa série de determinações e normas. Com isso, a gente tem os ministérios. E os ministérios são muito importantes para o brasileiro, né? E uma vez que eles são muito importantes para o brasileiro, você pode utilizá-los e deve, tá? Primeiro que eu vou trazer aqui para vocês, o Ministério do Meio Ambiente, né? Se a gente tem lá na lei, num artigo da Constituição, por exemplo, que a gente deve ter um ambiente equilibrado, fauna, flora, tá? Eu tenho o Ministério do Meio Ambiente. Com uma lei que não está sendo cumprida, eu tenho que olhar para o Ministério e falar assim, poder público, você precisa ajudar o cidadão a se orientar, você precisa ajudar o cidadão numa campanha, você precisa colocar junto, às vezes pode juntar dois ministérios, né? Ministério do Meio Ambiente em conjunto com o Ministério da Educação para incluir disciplinas de educação ambiental na escola. Então, quando eu olho o Ministério do Meio Ambiente, eu lembro que eu tenho lei que regulamenta, tá? E garante um ambiente equilibrado para o brasileiro. E o meio ambiente pode ser um tema lá da redação. Aí você vai olhar e vai dizer, bom, eu tenho aqui o meio ambiente, né? E ele tem o Ministério que tem como agir. Dentro do Ministério do Meio Ambiente também a gente tem o IBAMA, tá? O IBAMA é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, tá? Essa é uma pasta que está dentro do Ministério, né? Quando tem, assim, uma denúncia de matamento, alguma coisa que acontece que tenha a ver com esses recursos naturais, uma catástrofe, tudo, ela é investigada pelo IBAMA, ela é vista pelo IBAMA, ela é denunciada pelo IBAMA. Então, o IBAMA é uma pasta dentro do Ministério, tá? É legal vocês também lembarem, investigarem um pouco do IBAMA, porque vocês podem utilizar aí tanto o Ministério quanto essa pasta que fica dentro do Ministério. O segundo Ministério é um Ministério bem amplo. Da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos. Acho que não é nessa ordem, é da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Fica assim junto. É um Ministério grande, só pela nomenclatura, olha só, da Mulher, pensa em todos os direitos da Mulher, né? Pensa em todos os direitos da Família, pensa em todos os direitos, né, dos Direitos Humanos. Então, é uma pasta grande que vai englobar muitas causas, muitas leis, muita ineficiência também dentro dessas leis que existem, mas o Ministério talvez não dá conta. Então, quando você vai resolver o problema de abandono paterno, problema de estrutura familiar, é um argumento que a gente usa muito, né? A questão da estrutura familiar, lá na redação, dessa sensibilidade, dessa mudança de comportamento, a lenta mudança de comportamento, tudo isso dentro da família muitas vezes. A mulher, a violência, né? A paternidade, o abandono afetivo, a mulher no mercado de trabalho, o empoderamento, a equiparação de salários, os direitos humanos, que você não pode ferir os direitos humanos na redação, os direitos sociais, tá? Então, você tem uma pasta que engloba vários, várias pastas, vários recursos, e você tem como citar, né? Citar como um agente que precisa ser muito ativo na sociedade, porque é muito importante, mulher, família e direitos humanos. O terceiro ministério, que é o Ministério da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento. Então, tem a agricultura, a plantação, a pecuária, as criações e o abastecimento. Aqui a gente pode trazer a questão de alimentação, a insegurança alimentar brasileira, né? A questão até do plantio, a questão dos agrotóxicos, dos transgênicos, todos esses assuntos conseguem englobar, hoje, essa pasta como uma pasta que precisa olhar com bastante carinho para o alimento que vai na mesa do brasileiro. Se a gente cair, assim, em questão de insegurança alimentar, em questão de progressão da fome, né? A fome, a gente pode pedir mais. Caiu fome, caiu falta de abastecimento, a gente tem como trazer como uma solução, utilizar esse Ministério da Pecuária, da Agricultura e do Abastecimento, como é que precisa ser olhado para que recursos sejam destinados ao investimento de pesquisa, né? A mão de obra, a distribuição, a logística, tá? Os pontos de concentração, hoje, o Brasil é um país com extensão continental, então, os pontos que, do Brasil, né? São os grandes pontos da pecuária, hoje, os grandes pontos da agropecuária, né? A região centro-oeste ali, que reúne muita plantação, o Agretec, o Agropop, o Agreto... Então, tudo isso dentro dessa pasta que é muito importante, e junto ali com a economia, né? E aí, eu pergunto para vocês, hoje, o ensino médio brasileiro ensina realmente como acontece toda essa pecuária, os novos recursos, o investimento, a tecnologia... Então, é uma pasta que você consegue olhar vários pontos de um fator, que é o fator da alimentação brasileira. Dá para unir esses pontos. E o último, que, para mim, é o que funciona, assim, em todos os temas, eu diria, assim, que vai com ele bem alinhado, porque funciona em todos os temas, que é o Ministério da Educação, né? Ministério da Educação, você pode fazer campanha junto a todos os outros ministérios, você pode usar a questão da conscientização, né? O Ministério da Educação precisa formar um cidadão consciente, consciente da violência, consciente dos seus usos, dos seus gastos, da economia, da educação financeira, da democratização, da democracia, dos acessos, da tecnologia, do consumo de água, do pensamento, da inclusão. Então, quando você olha o Ministério da Educação, ele pode fazer parte de qualquer proposta de intervenção, tá? Combina, dá certo. Então, aqui foram vários ministérios para vocês. Eu vou esperar você lá, nas comissões, eu vou esperar você na próxima aula, eu vou esperar você aqui sempre, tá? Tem muita coisa boa para você ainda. Então, muita aula nova para chegar por aqui. Então, vem com a gente, sempre tem um vídeo novo para vocês, sempre tem novidade e a nossa meta é a sua meta, que é a aprovação. Então, eu te espero na próxima aula. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.